Olá pessoal, me chamo João, sou membro da equipe aqui da Clínica Trote. Venho aqui a pedido da gerência do Ares Pimentel para passar um informativo um pouco mais técnico sobre o estado do cavalo Dom Rochão. No último sábado, ele sofreu fraturando o osso da canela, o terceiro metacarpiano. Foi uma fratura como inutiva, ou seja, foi uma fratura que acabou acarretando uma fragmentação do osso. Devido à gravidade da lesão e de ter pouca estrutura óssea, nós optamos por colocar duas placas, placas bloqueadas. O cavalo passa bem, foi uma cirurgia muito difícil, sete horas e meia de cirurgia, bastante complexa, mas graças a Deus o cavalo levantou super bem. Hoje ele passou o dia, desde a cirurgia, vem se comportando muito bem, os parâmetros todos fisiológicos, sem nenhum tipo de alteração que não seja o que a gente já previa. É um prognóstico reservado, porém a gente está bem confiante, devido à evolução do quadro dele que a gente vem observando. Qualquer novidade, qualquer alteração, a gente comunica, vai comunicar o pessoal, está em contato diário com o pessoal do Ares, e a gente comunica a eles e eles vão repassando para os cotistas, para os investidores e para os fãs do cavalo. Um abraço.